Eu quero convidar os irmãos a abrir as escrituras sagradas no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, vamos ler dos versos de 1 a 16. Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 16. Eu vou fazer a leitura das escrituras e eu peço à igreja, por gentileza, que acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, e de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, diz o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido, murmurava contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualartes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ouçam mal os teus olhos, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, reconhecemos que somente o Senhor é Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra. Deus, somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas, o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor. Até aqui, Pai, nada tem nos faltado. Muito obrigado, Deus. Somos gratos. Deus, também oramos e rogamos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo sobre nossas vidas, e o que o Senhor possa usar, Senhor, como instrumento para transmitir a palavra do Senhor à tua igreja, Deus. Assim, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Meus irmãos, como todas as parábolas, essa também tem um propósito de ensinar uma verdade importante acerca do reino dos céus. O Senhor Jesus aqui, ele não está falando de leis trabalhistas justas, salário mínimo, equidade nos negócios, ou qualquer outro princípio terreno. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui, ele está ensinando como a graça funciona na esfera em que Deus reina. E essa parábola, meus irmãos, ela pertence à fase tardia do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ministrando na Pereia, ao leste do Rio Jordão, e do lado oposto de Jericó. Essa é a mesma região em que o ministério de João Batista havia florescido. Jesus retirou-se para lá, após uma tentativa dos fariseus em tentarem capturá-lo, conforme nós vemos em João, capítulo 10, versículos 39 a 40. Mas as semanas em que Jesus passou na Pereia foram os dias mais frutíferos do seu ministério. Embora a região fosse um deserto árido e infrutífero, os dias que Jesus passou ali na Pereia foram os dias mais frutíferos do seu ministério. Multidões de pessoas advindas da Judéia e da Galiléia iam parar para ouvirem as pregações e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitos chegaram até mesmo a dizer que, embora João Batista não tenha realizado nenhum sinal miraculoso, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade. E assim, meus irmãos, muitos creram em Jesus Cristo. A parábola da vinha, ela nos apresenta um proprietário. E o termo aqui no original em grego, para proprietário, é oiko desportes. Oiko que significa casa e desportes que significa senhor. Podemos traduzir esse termo, então, como o senhor da casa. Portanto, meus irmãos, quando esse senhor da casa, ele diz não tenho eu o direito de fazer o que bem entendo com o meu dinheiro, aqui no texto que nós acabamos de ler, dá-se a entender que o dinheiro utilizado por esse senhor da casa pertencia a ele. Portanto, meus irmãos, o versículo 8 o apresenta como o senhor da vinha. Diante dessas informações, percebemos que esse senhor da vinha, a propriedade que esse senhor pertencia a esse senhor, era uma propriedade grande, pois essa propriedade necessitava de vários trabalhadores para realizarem a colheita da vinha. Então, podemos inferir com isso que este homem era um homem de grande influência e rico. Os ouvintes de Jesus conheciam muito bem as vinhas de Israel. As grandes áreas de Israel eram cobertas com vinhas perfeitamente bem alinhadas. Em Israel existiam dois tipos de solos, só para os irmãos terem uma ideia, as planícies e as colinas. As planícies, ou as grandes áreas planas, elas serviam para o cultivo de trigo e para a criação de gado. Já as colinas, meus irmãos, eram trabalhadas para a formação de terraços para o cultivo de vinhas. Era um trabalho muito difícil de se fazer. Os terraços, eles necessitavam ser sustentados por grandes muros de pedras, e essas pedras eram transportadas e colocadas à mão. As vinhas de Israel eram plantadas, geralmente, na primavera, poldadas no verão, e a colheita acontecia no curto período de tempo, geralmente no finalzinho de setembro, pois logo depois iniciavam as chuvas torrenciais, então eles tinham pouco tempo para colher as uvas que estavam nas videiras, porque senão elas iriam se perder. O que acontecia, então? O proprietário, geralmente, ele necessitava de mão de obra extra. O que ele fazia? Ele ia até a feira para contratar diaristas para ajudar na colheita das uvas. Então, meus irmãos, a feira era o local mais público da aldeia, em que esses trabalhadores se reuniam na esperança de conseguir algum dinheiro, a serem contratados como mão de obra. Então, o versículo primeiro nos informa que esse proprietário foi de manhã bem cedo, provavelmente antes das seis da manhã, quando se começava o dia de trabalho de 12 horas. Então, o salário, só para os irmãos terem uma ideia, o salário de um diarista era bem menor do que o salário de um empregado fixo, ou um servo doméstico, que era de um denário por dia. O denário era uma moeda de prata romana que pesava pouco mais de 4 gramas de prata. Era o salário típico de um soldado romano e um bom salário, um salário respeitável na época. Então, meus irmãos, a palavra denário, ela deriva do latim e significa 10. Isso porque o seu valor inicial equivalia à compra de 10 jumentos. Então, um diarista chegava a ganhar, em média, uma fração deste valor. Então, o texto fala que o proprietário contratou cada um desses trabalhadores por um denário por dia. E eles não tinham o que fazer, eles teriam que aceitar o trabalho, porque se eles não trabalhassem, provavelmente eles não comessem naquele dia. E também, a concorrência entre os diaristas era feroz. Então, o proprietário da parábola de Jesus foi um homem extremamente generoso em oferecer àqueles diaristas um denário por um dia de trabalho. E esse era um salário respeitável, muito acima daquilo que um diarista estava acostumado a receber por um dia de trabalho manual. Obviamente, meus irmãos, a equipe da manhã aceitou os termos e foi ao trabalho. Na terceira hora do dia, ou seja, às nove horas da manhã, o patrão voltou à feira. A parábola o apresenta como um homem gentil e generoso, e não como um homem abusivo e ganancioso. Provavelmente, meus irmãos, ele nem tinha necessidade de contratar trabalhadores adicionais, mas por causa da sua piedade, ele então voltou àquela feira e agariou outros trabalhadores ali para colher as uvas ali na sua colheita. Dessa vez, nós entendemos que dessa vez ele não negociou um salário específico antes de contratar os trabalhadores e enviá-los para a vinha. Tudo o que ele disse foi, eu lhes pagarei o que for justo. E provavelmente, meus irmãos, eles foram trabalhar porque eles sabiam que aquele homem se tratava de um homem honrado e suas palavras lhe bastavam, a despeito dos termos vagos. Três horas após o início do dia, ainda sem emprego, eles não estavam numa posição de negociar. Eles precisavam aceitar qualquer coisa que aparecesse. Saindo outra vez, por volta de meio-dia, às três horas da tarde, nona, aquele senhor, ele fez a mesma coisa. Ele continuou voltando e contratando pessoas e levando para a sua vinha. O dia de trabalho, meus irmãos, praticamente já havia encerrado, quando o versículo 6, que nós acabamos de ler, diz que esse senhor, ele voltou mais uma vez por volta das cinco horas da tarde. Restava apenas uma hora de trabalho e mesmo assim ele encontrou trabalhadores à toa. Eram homens persistentes que haviam esperado o dia todo, mas eles não haviam conseguido o trabalho. Talvez fossem homens mais velhos ou mais fracos ou menos qualificados para o trabalho do campo. O proprietário os contratou na mesma hora, sobre as mesmas circunstâncias que ele tinha contratado o grupo das nove horas da manhã. E aqui, meus irmãos, eu queria abrir um parênteses para explicar uma coisa aqui muito interessante. Em Lucas, capítulo 10, versículo 7, nós vemos Jesus Cristo falando o seguinte, o trabalhador, ele é digno do seu salário. E isso tratava-se de um princípio rigoroso na lei de Moisés. Vemos isso em Levíticos, capítulo 19, verso 13. Essa regra se aplicava especialmente aos pobres e aos diaristas. Não se aproveitem do pobre ou necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Se não, ele poderá aclamar o Senhor contra você e você será culpado do seu pecado. Esse texto nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 24, versos 14 e 15. Por que eu li esse texto, meus irmãos? Porque esse proprietário da vinha, ele era um homem honrado, fiel aos preceitos da lei de Deus. Ao cair da tarde, olha o que ele faz. O dono da vinha disse ao seu administrador, chame todos os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e termina com os primeiros. Olha só o que interessante isso. É importante o fato de que ele instruiu o seu administrador a pagar os trabalhadores em ordem inversa. Isso, no contexto imediato, sugere que essa é a chave para o significado dessa parábola, a qual nós veremos mais adiante. Mas observe que, primeiro, os homens na fila haviam trabalhado apenas uma hora. Os últimos na fila haviam trabalhado 12 horas, mas quando o administrador, então, ele começou a distribuir os pagamentos daqueles homens, ele começou a pagar primeiro pelos últimos contratados. E cada um deles receberam um denário. Os homens que haviam sido contratados por últimos, eles começaram a salivar no entendimento deles, possivelmente, possivelmente, eles iriam receber um salário de 12 dias de trabalho, quando eles viram o administrador pagando os últimos a serem contratados. Então, os versículos 10 e 12 continuam. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, estes homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora. E o Senhor se igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Isso é justo? Meus irmãos, isso é justo, porque o que o proprietário, ele então prometeu para aqueles homens, quando ele havia contratado aqueles homens? Um denário por dia. Então, ele não estava sendo injusto com aqueles homens. Quando o proprietário ouviu a queixa, ele respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou que foi contratado para receber um denário por dia? Então, não estou sendo injusto com você. Não tenho eu o direito de fazer o que bem entendo com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? Meus irmãos, sejamos sinceros, a inveja é algo intrínseco à natureza humana. Provavelmente, se qualquer um de nós estivéssemos ali naquela fila e visse aquela situação, provavelmente, cada um de nós aqui teríamos reclamado daquela situação. Então, qual é a mensagem dessa parábola para as nossas vidas? Qual a mensagem do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos naquela época, quando ele contou essa parábola? E qual a mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós, para a igreja do Senhor? A lição, meus irmãos, na verdade, é algo bem simples e fácil de entendimento. A história é uma imagem precisa da soberana graça salvadora de Deus para nossas vidas. Já que todos nós somos pecadores, já que todos nós somos indignos. E as riquezas, a graça de Deus é para todos nós, independente se você tem anos de igreja ou se você chegou ontem. Independente se você levou uma vida promíscua durante toda a sua vida ou se você nasceu na igreja. A graça de Deus é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos haver esse exemplo muito claro quando nós olhamos para a cruz do Calvário. Quando nós olhamos para aquela situação quando Jesus estava sendo crucificado e ao lado de Jesus, dois ladrões. Aqueles ladrões, eles não eram simplesmente ladrões. Porque um simples ladrão, ele não iria receber uma pena capital. Se aqueles dois ladrões ali, eles estavam recebendo a pena capital. Porque eles eram muito mais do que ladrões. Eles eram a pior espécie de bandidos da época. Então, aquele ladrão morimbundo, ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus. Ele então disse, Senhor, lembre-se de mim quando chegares no seu reino. Jesus, então, olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, aquele ladrão morimbundo que se arrependeu no momento final da sua vida, ele entrou no paraíso e ele está desfrutando da graça de Deus, assim como Pedro, Tiago e João, que literalmente deram a sua vida para o Salvador e Rei Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a interpretação da parábola pode ser o seguinte. O proprietário da parábola representa Deus. A vinha é o reino, a esfera do domínio de Deus. Os trabalhadores são os fiéis, pessoas que trabalham para o Rei. O dia de trabalho é a sua vida. A noite é a eternidade. E o administrador, meus irmãos, representa talvez Jesus Cristo, a qual foi confiado todo o juízo e o denário representa a vida eterna. Observe que esse salário não era algo que os trabalhadores mereceram. Primeiro, eles receberam um denário. Eles eram contratados para, geralmente um diarista era contratado para ganhar uma fração desse valor. Mas eles receberam um denário. Não lhes é dado como salário mínimo em troca justa por um trabalho realizado. Seu valor é muito maior. Representa antes uma dádiva graciosa de Deus. Um presente abundante que excede a melhor recompensa que qualquer diarista poderia merecer. Então, qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte, meus irmãos. Se você for um cristão autêntico. Se você, de fato, serve ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, você receberá todos os benefícios plenos da graça imensurável de Deus, como todos os outros no reino de Deus. Seu lugar no céu não é determinado pelo tempo que você gasta fazendo a obra do Senhor. As bênçãos da redenção não são concedidas em cotas baseadas nas suas conquistas pessoais. O perdão não é concedido de acordo com o resultado de uma comparação entre suas obras e seus pecados. Tampouco é retido se pecamos durante tempo demais. Então, meus irmãos, não importa se você nasceu num berço cristão ou se você encontrou Jesus Cristo no final da sua vida. Não importa. O que importa é você encontrar, entregar a sua vida de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. E quando essa vida terminar, acabar, você vai estar com Cristo como ladrão da cruz, como apóstolo Paulo e como qualquer outro santo que morreu desde então. O céu não é uma recompensa por um serviço longo ou um trabalho duro. Algumas pessoas servem a Cristo durante toda a sua vida, outras durante pouco tempo. Todos nós entramos na mesma vida eterna. Todos nós recebemos as mesmas bênçãos do céu. E qual o propósito, meus irmãos? Nós falamos da mensagem, mas qual o propósito de Jesus Cristo ter contado essa parábola nesse contexto? Os eventos que Mateus relata antes e depois da parábola responde a essa pergunta. Nosso Senhor apresentou essa analogia primeiramente para os seus doze discípulos. Justamente depois que ele teve o encontro com o jovem rico. Todos nós conhecemos aqui a história do jovem rico. Aquele homem chegou diante do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele então, ele mostrou ali diante do Senhor todas as suas credenciais. Ele achava que havia cumprido cada obrigação espiritual e que sua vida estava em perfeita ordem com Deus. Ele aparentava ser um interessado promissor. Mas em vez de simplesmente Jesus Cristo apresentar as boas novas do evangelho para o jovem rico, Jesus o desafiou, Jesus disse para ele vender todos os seus bens, entregar aos pobres. Então ele poderia seguir ao Senhor Jesus Cristo. E qual foi a reação, meus irmãos, do jovem rico? Todos nós conhecemos a história. Ele não teve coragem de vender, de desfazer das suas riquezas, distribuir aos pobres. Ali, mostrava justamente o coração do jovem rico. O coração dele não estava, ele não estava colocando Deus em primeiro lugar. Ele não estava amando o seu próximo como a si mesmo. Ele estava ali, ele não tinha cumprido todos a lei como ele havia falado diante do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus expôs o fato de que o jovem amava mais os seus bens, mais do que ele amava a Deus ou o seu próximo. Em outras palavras, apesar da sua alegação de ter obedecido toda a lei de Deus, ele estava violando o primeiro e o segundo dos grandes mandamentos do Senhor, da lei de Deus. Ele estava longe de cumprir aquilo que Jesus Cristo requeria da vida dele. Mesmo assim, o homem não quis admitir isso, indisposto a encarar seu pecado e se arrepender. Ele se afastou de forma triste e foi embora. Os discípulos, meus irmãos, estavam visivelmente surpresos quando viram que Jesus Cristo colocou obstáculos no caminho daquele jovem rico. Os discípulos, eles ainda, eles não haviam compreendido o reino de Deus. Havia, então, uma disputa entre os discípulos. Eles queriam saber quem se sentaria nas primeiras galerias, nas primeiras fileiras do reino de Deus. Tanto é que a mãe de dois deles chegaram até o Senhor Jesus Cristo e disse, Senhor, permita-me, permita que esses meus filhos, um sentem à tua direita e o outro sentem à tua esquerda no reino futuro. E Jesus, então, ele conta essa parábola. O propósito era justamente trazer essa lição para os discípulos do Senhor Jesus. No entanto, a parábola, essa parábola que nós acabamos de ler, ela está recheada de princípios vitais para a igreja do Senhor, incluindo alguns que representam verdades centrais do Evangelho. Ela ensina, em primeiro lugar, que a salvação, meus irmãos, ela não é merecida. Vamos aprender isso. A salvação não é merecida. Não é pelo seu trabalho. Não é pelo que você faz. Você não... Por mais esforço que você faça, a salvação, ela não é merecida. A vida eterna é uma dádiva de Deus somente. Foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, que entregou sua vida por todos nós. Mas a lição mais óbvia dessa parábola é que Deus concede a mesma graça abundante a todos que seguem a Cristo. Todos que seguem a Cristo, seja coletores de impostos, seja prostitutas, mendigos e cegos, compartilham a mesma vida eterna como aqueles que serviram durante toda a vida, como aqueles que pregaram o Evangelho a milhares, como aqueles que morreram como mártires em Cristo. A graça de Deus, meus irmãos, é abundante para todos nós. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar força a algumas aplicações para as nossas vidas. Deus, em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos entender. Deus, Ele chama pecadores. Deus, Ele chama pecadores. É isso que nós precisamos entender. Não são os sãos que necessitam de médicos, mas sim os doentes. O trabalho da Igreja do Senhor Jesus Cristo é proclamar o Evangelho a todas as pessoas, independente de raça, de cor, de posição social. O dever da Igreja é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se, porventura, a sua vida até hoje, você ainda não se despertou para essa realidade, Deus tem nos chamado para pregar a palavra dEle a toda criatura. Nós somos instrumentos do Senhor. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele usa homens. Deus, Ele não usa objetos. As pessoas não vão vir para a Igreja se você não falar do amor de Jesus Cristo para ela. Então, temos que ter essa consciência de que cada um de nós somos um instrumento na mão do Senhor para levar a palavra de Deus, o Evangelho, a toda criatura. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que venhamos cumprir o mandamento do Senhor, que venhamos obedecer o chamado do Senhor e vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fechar os olhos, agradecer a Deus. Vamos fechar os olhos, agradecer a Deus.